Os cursos de férias são aqueles que se realizam no período de férias escolares. São oferecidos por várias universidades, para universitários, profissionais e demais interessados que desejam melhorar seus conhecimentos e atualizá-los, retornando das férias mais bem preparados. E olha, gente, a partir de fevereiro, agora no comecinho de fevereiro, uma faculdade aqui de Teresina está lançando vários cursos. E eu estou aqui com o diretor acadêmico, Diego Cipriano, que vai falar sobre esses cursos. Diretor, por que agora em fevereiro vocês estão oferecendo esses cursos? Olá, cumprimento você, André, e todos os telespectadores. Fevereiro é um momento de férias, né? Nossos alunos estão ainda num processo de finalização, na verdade, das suas férias, que logo, logo a gente já está retomando as aulas. Mas a gente já quer dar este aquecimento para os nossos alunos, trazendo aí várias temáticas importantes para eles, antes de iniciar as aulas. E também, André, nós temos um compromisso muito importante com a nossa sociedade. As nossas atividades de cidadania, elas são priorizadas na Faculdade Estássia de Teresina. Então, nós também estamos oferecendo este curso com abertura para participação livre da comunidade. Livre e gratuita para qualquer um dos cursos que estão sendo ofertados. Em todas as áreas dos nossos cursos de graduação, nós estamos oferecendo cursos de férias que nós ofertamos para a participação da comunidade livremente. Olha só que bacana! Então, além dos alunos, toda a comunidade de Teresina também pode participar de forma gratuita. Então, a gente tem uma capacitação para quem está desempregado ou que esteja empregado, mas que queira fazer cursos para complementar o seu currículo. Professor, fala um pouco sobre esses cursos. Pode dar exemplos de que cursos são esses? De que áreas são esses cursos? Ah, perfeitamente! Nosso objetivo é justamente este, oferecer uma capacitação necessária para a comunidade e deixá-los melhor preparados para o mercado de trabalho. Então, além da participação juntos com nossos alunos, eles terão essa interação aí com acadêmicos, eles terão também a oportunidade de se aprimorar em áreas que de repente estão aí fazendo uma faltinha aí no seu currículo para deixá-lo melhor preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Então, nós oferecemos esses cursos com certificação pela Faculdade de Estácio de Teresina e trazendo capacitação para a comunidade. Exemplos dos cursos, nós temos na área de Humanas, na área de Tecnologia, de Saúde. Posso citar aí, por exemplo, um preparo para produção e edição de fotos, técnicas legislativas, preparo para como falar em público. São diversos temas que vem a oferecer uma capacitação legal para a nossa comunidade. Olha só, o professor falou de três cursos muito interessantes, inclusive que servem para diversas profissões e diversas áreas. O que a gente enxerga hoje, pelo menos eu enxergo hoje, professor, é que muita gente tem se formado, feito e vai trabalhar e pronto. Não procura outros cursos. Qual a importância de sempre estar se atualizando? Sim, com certeza. Vamos citar um exemplo, André. Hoje, nós vivemos num mundo altamente tecnológico. E isso que você está falando, você tem muita razão. Nós nos formamos, entramos para um trabalho que muitas vezes estará nos exigindo várias ferramentas tecnológicas e nós não conhecemos. E aí nos prejudicamos no andamento das nossas atividades. Então, por exemplo, esses cursos trazem capacitação muito importante na área de tecnologia. Várias temáticas da tecnologia, o nosso curso de ciência da computação está ofertando para trazer aí um domínio, ferramentas que de repente a população ainda não conhece com intimidade. E assim é um dos exemplos de como você pode estar melhor aprimorando o seu currículo. Então, agora fala para a gente. Todo mundo deve estar curioso para saber como é que faz para se inscrever, se matricular nesses cursos. Ah, perfeito. Para o nosso aluno é mais simples, né? Ele vai fazer um cadastro pelo seu próprio sistema de informação acadêmica, que eles já conhecem o processo de direitinho. Para a comunidade, deve comparecer até a Faculdade Estássia de Teresina, procurar a coordenação do curso, da área do curso que você pretende fazer e fazer uma inscrição. A lei simples, presencial, sem nenhuma burocracia, depois só comparecer na data conforme a programação. Todo o cronograma, toda a programação dos nossos cursos está publicado na nossa rede social, Estássia Teresina Oficial, no nosso Instagram. Professor, tem muita gente que fala, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu estudo à noite. Esses cursos, eles conseguem acompanhar essas pessoas que talvez não tenham muito tempo, porque a gente falou nos bastidores que são cursos de curto prazo, né? Assim, como é que funciona, qual é a carga horária, qual a média de carga horária desses cursos, quantos dias duram, quais são os horários, tem como adiantar para a gente? Sim, com certeza. São diversos cursos de curto prazo, realmente, como você falou. Então, eles estão distribuídos em vários horários diferentes. A gente pode apresentar para o candidato aí todo o nosso menu de opções. E ele vai escolher aquele que tem interesse na temática e que o horário fica direitinho para a sua rotina, né? Não vai atrapalhar a sua rotina. Então, esses cursos, eles normalmente acontecem em um dia ou, no mais tardar, em dois dias. São realmente de curto prazo, ali em torno de oito horas, no máximo 20 horas de duração cada um dos cursos. Ah, bom, professor. Muito obrigado, tá? Pelos esclarecimentos e também por essa boa notícia, né? Para os terezinenses. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, estendo o nosso convite para toda a comunidade. Venha participar dos nossos cursos de férias na Estação Terezinha. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde. 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 Boa tarde.